Programa Mais Amigos Cultura Sertaneja Música da Melhor Qualidade Eu sei Aquelas emoções tão lindas Na minha cabeça Casa dela voando Passarinho, por favor, avisa ela Deixa o grave bater E o paredão rogar Nossa Tradição Caipira Música Música Sou desse chão Onde o rei é peão Com um laço na mão Laça, fere e marca Deixando a ilusão Lendas da nossa história Música 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 Com uma apresentação deles João Marcos e Matheus Programa Mais Amigos Segura essa emoção Música Música Eu tenho cinco motivos Eu tenho cinco motivos Mas só vou dar um Pra não me esquecer Você pode escolher Eu tenho cinco motivos Mas só vou dar um Pra não me esquecer Você pode escolher Música 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 Aê, já começou o programa Mais Amigos Cultura Sertaneja Já começamos aí com Boa Moda Sertaneja E queria dizer já na abertura Do programa Que é um prazer Pro locutor Alexandre Tardivo Poder estar participando De novo De mais uma edição aqui Do programa Mais Amigos Cultura Sertaneja E hoje Ao lado da Betinha A Beta Santos Tudo bem Beta? Boa tarde Boa noite Bom dia pra vocês Tudim, tudim, tudim Aí ó Pra não falar que pegou de manhã E mandou boa tarde Manda bom dia, boa tarde Boa noite Boa noite Tem que lembrar o pessoal Tardivo Que eles também podem nos assistir Nas redes sociais Então a gente sabe Que sábado Às 11 horas da manhã É o inédito É o inédito Certo Aqui na TVRP E depois a gente Esparrama Pra tudo quanto é lado E na rede social Trem Bomba É deferente É envolvente E surpreendente E a gente tem um convidado Aqui pra lado especial Pra lado especial Edson Campeiro Seja bem-vindo ao programa Mais Amigos Já começou com a música De trabalho Simplesinha Simplesinho Chique demais não? É composição? Composição É, já trabalho autoral Meu irmão é o compositor Da família Olha aí Que coisa boa hein E conta pra gente É a primeira vez Aqui no programa Mais Amigos Seja bem-vindo Muito obrigado Agradeço muito A participação Esperamos estar aí Apresentando ótimas músicas Aí pro pessoal Que tá curtindo Com certeza A galera que acompanha Pelo canal né E também pela rede social Vai saber um pouquinho Da história dele agora Da carreira Qual que é a sua cidade? Santa Ernestina Santa Ernestina Quanto tempo Já tá na estrada aí? Rapaz A música já veio Do mundo gigante Já viu Desde a época De ginásio De amigos Que foi uma formação De banda Então cara Hoje eu tô com 39 Pode falar né Pode falar Mês que vem já As mulheres tem mais problema Não pode falar Que não tem mais jeito né Mas assim De carreira solo Agora eu tô partindo Pro segundo ano Certo Eu vinha da participação Com meu irmão Em carreira Já teve dupla? Já já Como é que chamava a dupla? César e Edson E vocês tem trabalhado A região de Santa Ernestina Tá vindo pra Ribeirão agora? Sim A gente era mais o lado Araraquara São Carlos Mais aquela região Daquele lado lá E agora com a carreira solo Quanto tempo já tá na estrada? É o primeiro ano Primeiro ano Primeiro ano E já tá trabalhando aí Pra poder gravar O primeiro CD de trabalho Na carreira solo Já tem música nova aí Só esperando Engatado Pra poder soltar já Que beleza E quando tiver lançando CD Traga aqui Pra gente divulgar No programa também Ô Betta Aqui a gente deixa Os nossos convidados Em casa né Em casa Isso daí é o seguinte É realmente Pra tá mostrando O material deles né Mostrando o trabalho Por isso que a gente Já iniciou hoje O primeiro quadro aqui né Já com A música de trabalho Simplesinho Simplesinho Refrão é fácil de pegar Chiclete Quer ver Faz um refrãozinho Aqui pra galera Pega aí um presentinho Simplesinho Mas é de coração Quer ver só como é que é Simplesinho Simplesinho Eu sou o cara Simples Não curto ostentação Simplesinho Simplesinho Aceite um presentinho Ele é de coração Simplesinho Essa moda vai pegar Quando a gente ouve A primeira música Aí já fica na cabeça É porque o trem Tá martelando ali né Chicretinho A gente tá feliz De estar recebendo você aqui E nós vamos contar um pouco Então da sua trajetória É Eu quero que você já traz Aí pra gente Uma música que não pode faltar Quando você tá se apresentando Nos barzinhos Nos shows Aquela que fala assim Tem que tocar Senão o povo fica bravo contigo Rapaz do céu Uma delas É até bem recente né Mas cara Sempre pedem Até o pessoal de comitiva E cara Tem música do Daniel Que chama Pode fazer um teste já? Pode Deve Quem sabe faz ao vivo Assim ó Ela me pôs contra a parede Marcou um jantar com os parentes Pra pedir sua mão Oficialmente Só tem um problema parceiro O pai dela é bravo demais Mas não fujo da raia Tor eu tomo com as mãos pra trás Mas eu já fui preparado Calcei minha bota E couro escamado Viola no peito Discurso ensaiado Tô indo amor Me espera amor E foi só eu chegar E não precisou de conversa Puxei o modão das antigas E o velho chorou Perdi outra moda Chorada Que resumisse o que eu sinto Por sua filha amada Aí eu puxei o que eu sinto Por sua filha amada Aí eu puxei o que eu sinto Mais ou menos assim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Simplesmente maravilhosa Daniel, tá doido aí Ele tem um estilão diferente, né? Você viu? Tô traiada com as hair as girls Tem que ser assim, né? Tem que ter um estilo próprio, né? Tem, tem Cada artista tem que adquirir O seu estilo próprio Ô Edson, o negócio é o seguinte Eu quero já bater um papo Com a Betta aqui Opa Essa moça tá baladeira Demais da conta, gente É, fiquei sabendo Que ela tava no rodeio Entrevistando o povo, né? Ribeirão, rodeio música acontecendo 15 anos de rodeio E o programa tava lá Fazendo a cobertura Como sempre Programa Mais Amigos Nos melhores eventos De Ribeirão Preto E região E não podia faltar, né? 15 anos de viola show 15 anos de rodeio Eu quero mandar um beijo Especial pra Dani Que a gente esteve com ela Aí na abertura Do rodeio Beijo, Dani Calil também Nos recebeu muito bem A fábrica de ideias A Samy Beijo grande Olha, tanta gente Tanto mundo Você tava lá Você pode contar pra gente Aqui que Foi pra lá de especial 15 anos já Do Ribeirão Rodeio Music Exatamente E o que trouxe de diferente Esse ano O Ribeirão Rodeio Music? Olha, o pessoal Além das atrações musicais Tem a parte das competições Também, né? Que nós gravamos lá também O primeiro dia Jorge Matheus Luan Santana E tivemos também Com a Gabi Que a Gabi vai estar Gabi Violeira Parceiraça nossa Que vai estar vindo Aqui conosco também Falar um pouquinho mais Dessa casa nova, né? Que é o Coronel E só rolar em Falou com o Luan Santana? Não teve jeito não Ô doido Mas como não, hein? Falou com o Jorge Matheus? Não teve jeito também não Mas não tacou nem um copo d'água Lá pra chamar a atenção dele? Então, a gente até Tentou fazer isso, sabe? Mas fazer o que, né? A ordem não é Não é do rodeio Não é a gente O negócio vem lá Dos assessores da produção, né? Então, realmente Faz parte Uma hora dá certo Uma hora dá Não pode desistir, viu, Beto? Mas Ribeirão Preto Tem muita gente boa Ó, o Vila Sertaneja Que estavam os nossos parceiros Maurício e Marcelo Guilherme Gustavo Isso João Pedro Cristiano Quem mais estava lá? É o... João Pedro Cristiano Gigue Murilo Enfim Cristian Ralf vai estar lá Que eu fiquei sabendo Jean Giovanni Isso, exatamente Então, tem muita coisa boa Muita coisa boa Que vocês vão poder estar conferindo Daqui a pouquinho A gente chama, então, aí Você tá na balada Curtindo uma barbaridade Ai, eu tô... Juízo, hein? Vamos voltar aqui Batendo papo aqui com o Edson Quando você começou A sua carreira Quem que você se inspirava Pra poder fazer suas músicas Pra cantar Se apresentar? Rapaz, hoje Do mundo sertanejo Quando eu comecei Na época de música mesmo De pessoal de escola Era pop rock, né? Pop rock Era diferenciado o negócio Olha só Era só os amigos Naquela época lá De Mamonas Assassinas A gente formou, na verdade Pra assim... Você teve uma banda, não é isso? Três amigos Mas não era do estilo sertanejo Não, não, não Tocava de tudo Ou era o segmento pop rock? Era segmento pop rock Porque era dessa época De Mamonas Então, tipo assim Todo mundo só queria saber Daquelas farras Todo mundo ouvia E aí, junto eu Era o meu primeiro... Ana, vai pedir uma Do Mamonas Assassinas Não adianta que eu não lembro mais, cara Pelo amor de Deus Não brinca, não Nem que foi um refrãozinho aí Pra matar a saudade Gente, já faz 20 anos Já não lembro mais desse trem, não E assim, meu primeiro instrumento Foi um teclado Era eu com um teclado Um violão e um baixista A gente começou a fazer E aí depois eu ative Meu primeiro violão E aí nunca mais eu consegui Hoje eu tô com uns... Uns quatro, cinco pendurados em casa Porque não pode colocar muito espaço Não é uma patroa briga Mas assim... E nunca mais eu consegui parar Aí o pessoal gosta muito assim Viola, viola é fantástico, né? Eu comecei Todo mundo fala assim Toca a viola também? Eu engano um pouco Dá uma... Uma rabiscada lá Eu engano um pouco Tem uma aqui Depois nós pegamos ela pra dar um jeito Estou vendo ali É por isso que eu perguntei É porque assim, ó Todo mundo, lógico Todo violeiro Todo pessoal que curte Tem no sangue lá O João Carreiro É o sangue, né? É referência É referência Mas, cara Apesar de eu ouvir muito Mas o que me trouxe Pra aprender viola Foi por causa do outro Carreiro O João Foi por causa do João Tem o João Marcos aqui E tem o João Carreiro, né? Cara, é o João Carreiro Abraço, João Marcos Eu tenho que encontrar Esse rapaz um dia Mas um dia eu chego lá Então assim, eu aprendi Tocar viola Naquela época de estouro De João Carreiro e Capataz De Pequê do Goiás Aquelas coisiras todas Então foi ali Que, cara De fato eu comecei A ouvir aquela música E aí viola entrou na minha cabeça E eu comecei Fazer, fazer E procurar atrás Aí um dia nós fomos participar De um evento em... Rodeio de Barretos Barretos E tinha um palco Que só podia participar Do processo Se tivesse que ter Uma música de viola E tinha que ser autoral também Ou não tinha? Tinha que ser autoral Tinha que ser autoral Tinha que ser autoral Aí eu tive três meses Pra aprender Fazer a música E tocar Pra se preparar, né? Era eu e um outro parceiro Não era meu irmão na época Era um outro amigo meu A gente falou Vamos fazer? Cara, vamos fazer Aí eu comecei a fazer aula Três meses Eu tinha aprendido a tocar a música Só estudava aquilo também Eu tinha que tocar aquela música E qual que foi a música? Na apresentação Você lembra? Não lembro mais não Era sonho Não, sonho de infância Não era ainda Não, não vou lembrar Era uma música Que tinha que ser inédita, né? Tinha que ser inédita Então nós montamos ali Montei uma letra lá E peguei a viola Estudei esse tempo aí E a gente veio pra Barretos Pra poder tocar E de lá pra cá Acho que o sonho de todo artista É estar na maior festa Do peão da América Latina, né? E a sensação De você estar se apresentando Lá nesse palco Como é que foi? Cara, foi legal demais Até assim Por não ser assim Deu aquele frio na rabiga ou não? Por mais de ser Aquele palco E escondidinho Cara, mas Mas só estar lá dentro Mas tipo assim Por você estar lá dentro Pelo pessoal que gosta De mora de viola Saber que ali tinha Então, cara Eu não achava Que ia ter tanta gente A gente já não tava acostumado Com aquilo, né? Então já foi um exemplo, né? Aí tipo assim Tudo é válido, né? Tudo é válido Tudo lugar E eu falo sempre Por mais simples Independente se eu saiba O lugar que eu vou estar ou não Eu agradeço o convite Por quê? Porque eu nunca sei O que eu vou encontrar Entendeu? Então independente A gente sabe que hoje o mundo É o dinheiro É isso e aquilo Cara, eu sempre vou Pelo convite Independente Não sei se eu vou encontrar Coisas boas Ou simplesmente Cara, amizade Pra mim já vale muito Então Então daqui a pouquinho A gente vai divulgar Suas redes sociais O seu telefone de contato Pra galera fazer convites E contratar você Pra ir cantar Vamos fazer mais uma moda? Vamos lá O que você vai fazer agora? Vamos ver Vamos fazer um som do João Então? A do João? Eita! João Carreiro Com o Edson Campeiro Tentei fugir de ti Tentei te esquecer Tentei arrancar você de mim Mas enfim não dei Tentei trancar meu coração E ser contra essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Doeu demais em mim Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Doeu demais Doeu demais em mim Tá doendo demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Imagina, obrigada Que acústico que é esse Gostoso de ouvir, hein Nossa, aí dá pra chorar mais Ó, deixa eu dar um recadinho aqui Tardinho Deve O Up Piscinas Beijo grande pra o Up O pessoal sempre tá aqui com a gente Na live também Todas as segundas-feiras Ó Pega ali, ó O Wilson Pequenininha do meu tamanho Tô até fazendo bullying comigo Ainda? Continua fazendo isso? Ainda, ainda Eu trouxe o chicote hoje Não vai prestar, hein Ah, tchic, tchic Adoro isso É tanto apelido carinhoso Que agora ele falou Beta, tá colocando uma piscininha Lá do seu tamanzinho Piscininha, amor Agora que eu tô vendo A piscininha aqui, ó Não, no Up Piscinas Você encontra todos os tamanhos Gente, piscina gigantesca É isso? Falei? Tchau, obrigado Vamos pro comercial? Falou, tá falado Sempre sorrindo? É família Atende na hora Desde o bebê ao idoso Em todas as áreas da odontologia É proteção Proteger está no nosso DNA Com o atendimento humanizado Contamos com uma equipe de especialistas É facilidade Estrutura completa Para atender a sua necessidade Desde colocar um aparelho Ao tão sonhado implante dentário Facilitar a vida da sua família É ser sempre sorrindo Afinal, a vida é feita de sorrisos E disso, a gente entende Para aproveitar esse calor de ribeirão Passe na Up Piscinas Com os melhores preços Piscinas em fibra Com a mais alta qualidade Com barreira química E com 15 anos de garantia Produtos e acessórios Montreal e Genco Dividimos em até 24 vezes E agora também tem crédito consignado Telefone 16-3325-5222 Avenida Saudade 855 Com estacionamento próprio Nos Campos Elíseos Ou acesse www.uppiscinas.com.br Final de semana Vai de Up Piscinas Chega de mosquitos e perdelongos Te perturbando a noite toda A Wilson Box Ajuda você Pelas mosqueteiras De grande proteção Box acrílico Box de vidro E assistência técnica Especializada Tradição de 40 anos de experiência Ligue E agende uma visita Atendemos Ribeirão Preto E toda a região Fone 16-3612-9300 WhatsApp 16-99154-3881 Rua Tamandaré 1410 Campos Elíseos Wilson Box Tranquilidade E segurança É você que está procurando um salão Especialista em loiro Especialista em alisamento Sua procura acabou A equipe do Mike Fernando Cabeleleiro São especialistas em alisamentos Progressivas Definitivas Compactação Cabelos 100% lisos Especialista em loiros Ombre hair Morena iluminada Platinados E também em correção de luzes e cores Temos a equipe especializada em penteados Maquiagens para noivas Debutantes Madrinhas E convidadas também Design de sobrancelha Especialista em micropigmentação Fio a fio E alongamento de cílios Temos também manicure Perdicure Defilação Tanto masculina Quanto feminina Atendemos de segunda a sábado Em horários especiais Siga a gente Nas redes sociais Facebook e Instagram E agende já a sua avaliação Por esse telefone Mike Fernando Cabeleleiro Venha curtir o seu momento diva Venha conhecer a Festa e Cia Com buffet completo para a sua festa Temos os mais diversos sabores e decorações de doces Para tornar a sua festa única Bolos, brigadeiros, pudins, gelatinas, tortinhas, sonhos, mini pizzas e muito mais Festa e Cia Há mais de 15 anos no mercado Agora também atendendo na rua José Ignachite 145 no Jardim Zara Faça seu pedido também pelo WhatsApp No 16993844679 De volta com o programa Mais Amigo Cultura Sertaneja Eu tava lá na salinha da edição Vendo o pessoal preparar a matéria do rodeio Tô ansioso pra ver, viu, Beto? Você tava lá, né? Já bisbilhotando Você não viu, né? Não vi É tudo surpresa Eles não me mostram Mas é bom assim Eu falo, me mostra, gente Deixa eu ver como ficou Não, Beto Calma que a edição tá sendo feita Eu queria, vamos fazer o seguinte Vamos cantar um refrãozinho Vamos E vamos direto pra reportagem, então? Lembrando que essa matéria aí É um oferecimento do Gilmar da Galeria do Gás, viu? Alô, Gilmar, Galeria do Gás O melhor gás de Ribeirão e região Um abraço, Gilmar Vamos de moda Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Eu beijaria A mesma boca Todo dia Todo dia Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que foi no início do ano, foi isso, né? Foi, foi, no início do ano. Um prazer estar de volta cantando com a turma. É um prazer muito grande te ver de novo também. Quais são os projetos para 2019? Olha, a gente não faz projeto nenhum. É meio assim, olha, vamos compor uma música e tal, aí a gente vai e faz. É, o lance da gente não tem grandes projetos assim, o ano que vem vamos para, não, a gente não vai para lugar nenhum, a gente vai aonde o coração mandar, né? E a gente tem percebido. Eu ia falar isso, a gente vai no coração. Quando a gente sente vontade de compor, de fazer alguma coisa nova, vem da alma mesmo. E a gente não programa nada, não. A gente deixa na mão de Deus mesmo, de verdade. Bacana. E o projeto, assim, a gente percebe que o público que acompanha vocês sempre estão se renovando. Não é só aquela geração, né? Mas, assim, o pessoal, como o nosso programa é a cultura sertaneja, a gente percebe que aonde vocês estão tem de todas as idades. É verdade. Ainda bem, né? Graças a Deus. É, a gente procura estar sempre renovando, sempre fazendo coisas novas, trazendo instrumentos novos para a música da gente. Eu acho que o pessoal, esses 30 e poucos anos, tem gostado. Bacana. Mais uma vez, eu quero agradecer. Em nome do programa Mais Amigos, a gente tem um público bacana. E a nossa intenção é essa, levar a nossa raiz e ir atrás onde está o sertanejo. Legal. Para a gente é um prazer sempre muito grande rever você, poder conversar com essa galera que está vendo a gente. Nosso grande abraço. Obrigado pelo carinho de sempre. Juízo, viu, gente? Truquei, já tá trugado. Falei, já tá falado. Não aceito bronca de sogra, nem conversa de cunhado. Aqui o sistema... Boa Marcos e Vinícius, que energia que foi essa no palco principal ali do RRM. 15 anos. Você viu? Então, a gente tá muito satisfeito. Graças a Deus a gente conseguiu subir no palco, entregar o que a gente preparou para trazer aqui para esse público, né? 15 anos de rodeio. A gente tá muito satisfeito, feliz. A adrenalina tá correndo aqui até agora. Galera, eu tava lá na frente, acompanhei o show. Gente, uma graça. A galera vibrou muito, muito, muito. São 15 anos de rodeio, gente. Que massa. Olha só. Todo o interior de São Paulo, desde o começo da nossa carreira, recebeu muito bem a gente. Até porque a gente trouxe o DVD que ia ser em Goiânia, aqui para o interior de São Paulo, porque sempre teve essa recepção muito boa. E a gente tá super feliz de estar aqui no palco. 15 anos de rodeio e no próximo ano a gente espera estar aqui. O Melhor Lugar do Mundo. Esse é o nome, né? É, isso do primeiro DVD. Foi o Melhor Lugar do Mundo. E o segundo DVD se chama Pra Todo Mundo Ver, que significa a gente sair dos bastidores. Como a gente compõe, a gente agora, além das músicas na voz de outros artistas, a gente vai cantar agora. E ano que vem eu tenho certeza que a gente vai chegar cantando nossas músicas e o povo todo vai cantar com a gente. E o programa Mais Amigos sempre vai estar aqui, ó, fazendo a cobertura de tudo. Vocês podem estar em Ribeirão Preto, na região, que a gente sempre vai estar acompanhando vocês. Obrigado, obrigado. Queria agradecer todo mundo. Queria agradecer você, Betinha. Valeu pelo espaço. Obrigado, gente. E até ano que vem. Dá pra soltar uma palhinha pra gente? E o show tá por aí, gente. Olha que animação. Eu tô aqui ao lado do Fábio Carneiro, da Azetintas, que é um dos patrocinadores também do Rodeio. Como tá essa noite maravilhosa? 15 anos de Rodeio? Tô achando maravilhoso esse Rodeio, esse evento. É um evento que só cresce a cada ano. E um prazer estar participando desse evento na nossa cidade, Ribeirão. Adoro o Marcelo Rossi, um dos organizadores do evento. Marcelão, tamo aqui, e as Azetintas presente, todo ano, se Deus quiser. Daphne, quais das atrações que você tá aguardando aqui pro Vodente hoje? Zeneta e Cristianos, e vamos amanhecer o dia com eles. E a gente vai ficar aqui, ó, na Azetintas, esperando o Zeneta e Cristianos. Mas Fábio, me fala uma coisa. A participação do Bernardo hoje. Hoje o Bernardo participou, porém, sábado passado, ele me... Só orgulho! Me dispensou o melhor orgulho, um dos melhores orgulhos da vida que eu tive até hoje. Meu filho de 11 anos, montando e fazendo working pen nesse palco, nessa arena maravilhosa. Que a Dom Pedro Refrigeração tem tudo para o seu açougue, bar, padaria, supermercado... Você já sabe. Agora o que você não sabe é que ela tem o maior showroom de hotelaria da cidade. Aqui você encontra desde pratos, talheres, panelas, copos, taças, rixos, suqueiras e uma infinidade de acessórios para a sua cozinha. E o melhor, tudo com preços e condições imperdíveis. Venha conhecer esta maravilha aqui na Avenida Dom Pedro 2291, em frente à Coca-Cola. E surpreenda-se com tanta coisa boa! Refresqueira refrigerada duas cubas a partir de R$ 1.490. Fatiador de frios semiautomático a partir de R$ 849. Panela de pressão erilar 10 litros por R$ 79,90. Moedor elétrico de carne a partir de R$ 799. Extrator de suco profissional de inox a partir de R$ 149,90. E para você de Ribeirão e região que vier tomar um cafezinho e conhecer a loja, vai ganhar um brinde. Muito especial! Dom Pedro Refrigeração. Avenida Dom Pedro I 2291. Telefone 16 3235 5008. Beta Personalizações. Trabalhamos com uniformes para empresas, brindes personalizados, canecas térmicas de alumínio, canecas de porcelana, copos de long drinks, almofadas, camisetas regatas, baby look, chinelos e vários outros produtos. Para festas ou simplesmente para presentear. E neste mês, estamos com uma mega promoção de camisetas. Só R$ 19,90. Curta nossa fanpage Beta Personalizações. Facebook Beta Santos. Televendas. 9 8 1 0 0 35 27. Beta Personalizações. Sociedade da Coxinha. Venha nos conhecer o primeiro salgado aperitivo do cone feito artesanalmente com muito amor e carinho. Venha com a família e amigos saborear essa delícia. Você também pode realizar sua encomenda através do nosso WhatsApp. Nossa missão é oferecer a maior variedade de produtos da melhor qualidade. Estamos aqui para atender aos nossos clientes e queremos que cada um deles tenha uma experiência única e exclusiva. Sociedade da Coxinha. Fica na rua João Ramalho, 575 Campos Elíseos. Disque Salgados. 3 4 4 2 9 1 1 5 ou 9 9 2 7 9 5 4 4 3. Sociedade da Coxinha. Gplan Móveis Planejados. Oferecemos móveis planejados de alta qualidade. Desenvolvimento de projetos buscando a satisfação de nossos clientes para realizações de sonhos. Móveis para sala, cozinha, quarto, banheiros e também para sua empresa. Ligue e agende nossa visita. 16 3 6 2 6 0 7 7 7 ou 16 9 9 4 0 4 6 7 8 2. Visite nosso showroom. Juan Beto Felloni 915. Avelino Palma. Gplan Móveis Planejados. Na medida do seu espaço. Oi pessoal, estamos aqui diretamente do Ponto do Calçado em Ribeirão Preto. Trazendo novidades para vocês. Temos vários estilos de botas. Entre elas, texanas, montaria, botina, coturnos. Do infantil ao adulto. Temos também sapatos sociais a partir de R$ 49,90. Tênis para caminhada R$ 49,90. E rasteirinhas a partir de R$ 19,90. Conferiu nossas ofertas? Então vem para cá, para o Ponto do Calçado. São duas lojas em Ribeirão Preto. Prontinho para lhe atender. Ponto do Calçado em Ribeirão Preto. É mais uma novidade para você. Aproveitando o circuito de rodeios para Ribeirão Preto e região. Estamos de volta. Que matéria fantástica. A gente pôde acompanhar aqui no programa Mais Amigos Cultura Sertaneja. Você está baladeira, hein? Você viu que bacana. Você divertiu uma barbaridade. Nossa, quanto a celebridade tinha naquele rodeio. E a gente fica feliz, Gilberta, de ver o seu trabalho evoluindo. A cada matéria que passa, né? Não, o carinho do pessoal. Assim, eles veem, eles falam, Betta. Betta olha assim e fala, cadê? Eu? Eu? Onde? Aqui. Que é baixinho. Está famosa essa mulher, gente? Mas é o carinho do pessoal. Que bom, é gostoso, né? O pessoal chega, tira foto, pergunta, onde que é? Eu estou te vendo na televisão. Eu estou te vendo no canal, assim. As lives também, Tardivo. As lives fortalecem muito, né? Tem comprado demais, demais. Desde a época que a gente fez lá no Bar do Ney, lembra? Lembro. O especial de final de ano. De lá para cá, assim, a repercussão que teve do programa foi maravilhoso. E esse projeto da live, então, a gente fica mais próximo do público. Está vendo? Agora vai ter aquele ponteado da viola caipira. Eita, nois. É bom demais a conta, né? Quer ver? Já vou começar aqui abusando dele. Faz um repicadinho de viola aí. Bem baixinho. Para a gente fazer uma prosa aqui, ó. Uma viola caipira, onde o ponteio me expira, versos da canção. Viola, te aperto no peito, só você pra dar um jeito nesta minha solidão. Viola, é você que me recorda, no acorde das suas cordas, a dor de um amor que foi embora. A saudade da caboclinha, é só você, viola minha, que este caboclo consola. Edson Campeiro, chega o rei e mete a espora. É pra acabar com o pique do Goiás É pra coer todo o queijo de Minas É pra beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruer todo o queijo de Minas É pra beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é quente Parece até Cuiabá Sou parceiro igual criança E tá conhecendo o mar Trouxe ele o que mais dá conta Agora o peito desconta As dores que já sofreu É voo na gasolina O amor dessa menina O amor dessa menina E me bateu e valeu É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruer todo o queijo de Minas É pra beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruer todo o queijo de Minas Com mais de 15 anos de atuação O Tatuartes é um estúdio que prioriza a perfeição em seus trabalhos E a qualidade dos materiais que utiliza Buscamos sempre oferecer aos nossos clientes uma ótima estrutura Personalização do atendimento Conforto E máxima segurança na execução de nossos serviços Os tatuadores e body piercing que integram a equipe Tatuartes são experientes Executam cada trabalho com profissionalismo Prezando por cada detalhe Para que o resultado final atenda e supere as expectativas de seus clientes Agende seu horário pelo fone Dezesseis trinta vinte e um zero zero cinco cinco WhatsApp dezesseis nove oito um sete um zero um quatro sete Ou acesse nossas redes sociais Tatuartes Rua Américo Brasiliense seiscentos e cinco No centro de Ribeirão Preto Venha para AJCAR Pneus, amortecedores, alinhamento, balanceamento, suspensão E tudo o que o seu carro precisa Confira nossas ofertas Alinhamento e balanceamento a partir de quarenta e cinco reais Troca de ônibus para dez mil quilômetros mais filtro Só cento e dezoito reais Pneus novos, um sete cinco setenta Aro treze, a partir de cento e quarenta e cinco reais Um sete cinco meia cinco Aro quatorze, a partir de cento e oitenta e um reais Venha para AJCAR Rua Maria Tereza Braga Serre, oito meia cinco Planalto Verde Fone, dezesseis, três três dois cinco, meia sete sete três WhatsApp, nove oito um zero meia, zero meia três E dezesseis, nove, nove três dezoito, quinze meia oito AJCAR Centro Automotivo Mantenha a saúde do seu carro em dia Para aproveitar esse calor de ribeirão Passe na UP Piscinas Com os melhores preços Piscinas em fibra com a mais alta qualidade Com barreira química e com quinze anos de garantia Produtos e acessórios Montreal e Genco Dividimos em até vinte e quatro vezes E agora também tem crédito consignado Telefone dezesseis, três três dois cinco, cinco dois dois Avenida Saudade, oito cinco cinco com estacionamento próprio nos Campos Elíseos Ou acesse www.uppiscinas.com.br Final de semana vai de UP Piscinas Quero agradecer A sua presença mais uma vez Tardivão tá com a gente A gente liga Tardivão e fala assim Não, é pra ir Beto, tô indo, tô chegando As lives também Estamos chegando Não é? Verdade Ah, já teve especial de fim de ano Já teve Foi lá no Bar do Ney, né? Foi no Bar do Ney Foi um prazer poder estar lá, foi a primeira vez que eu gravei com vocês Foi a primeira? É, foi na gravação com todo mundo reunido lá Ficou chique por demais Estourou uma champanhe lá Tomando dez garrafas de champanhe, pensa É porque tinha que estourar e voltava a gravar de novo Aí tinha que abrir outro Porque o povo bebia tudo, calorzão danado É verdade Especial de verão E queria agradecer imensamente Assim, a gente sabe da sua agenda Você sempre tá aí com os eventos da Fazendinha também, né? A gente teve aqui com... Esse ano já veio o Rio Negro e o Solimões Edson e o Hudson E a gente sempre tá junto Queria de coração mesmo, assim Agradecer pela... Falar em nome, né? Da MR Produções Bacana Um abraço a toda a equipe A toda a produção É sempre um prazer poder estar aqui com vocês Interagindo no programa Participando Já quero aproveitar pra agradecer também Os nossos ouvintes da 106 Sertaneja Que estão acompanhando o programa, né? A galera que curte e compartilha também As redes sociais Lembrando que o locutor Alexandre Tardivo Tá lá na 106 todos os dias De segunda a sábado Das 6 às 10 da manhã Com a programação mais arrojada do interior paulista Amanhã Sertaneja 106 Você pode participar com a gente também Através das redes sociais Pelo nosso aplicativo E através do site 106sertaneja.com.br Já mandar um abraço Um beijo carinhoso A toda a equipe lá do Sistema Clube de Comunicação Top! Que amanhã é diferente A Beta acorda cedo Não acordava não, né? Agora tem que acordar Agora acorda cedo e gente Até o Marcelo tá lá cumprimentando a gente Nas primeiras horas da manhã Tô achando Tô ficando impressionado É, mudou A equipe mudou Tô derrubando o povo da cama Vamos falar com o Edson aqui Edson, conta pra galera que tá em casa aí Como é que faz pra te achar nas redes sociais Tá no Facebook, no Instagram Como é que você interage com os fãs Com o público também na rede social? Rapaz, Facebook é só caçar lá Edson Campeiro Não tem outro Não tem, acho que Eu não achei por enquanto não Graças a Deus Por enquanto não tem Tem vídeo lá oficial já no YouTube também Música autoral lá trabalha no nosso YouTube Só procurar Edson Campeiro vai achar esse candango lá E no Instagram também é Edson Campeiro Edson Campeiro 991-11-78-47 Repita 991-11-78-47 Aê, você viu aí Betinha? Eu vi, adorei Tá aí na conectado nas redes sociais E o telefone de contato também É apenas um hein gente É o único e exclusivo Digita lá que vocês vão encontrar ele E já vamos puxar aqui O Wilson Solta aí a matéria pra gente Da hora animal Iniciando a hora animal E olha com quem eu tô aqui Gabriel Qual que é a sua modalidade, Gabriel? Conta pra gente Eu faço de um pene Adoro cavalo Que coisa mais linda E olha o Gabriel, gente Ele tem 6 anos E ele já é aqui da família Aqui do Fletcher também E olha as meninas Vai contar um pouquinho mais Também da modalidade E como que é Com que idade que você começou Meu nome é Luísa Eu faço três sambores de Timpene E é muito bom estar com os cavalos Porque a gente criou um laço Com ele E com a família do cavalo Que é uma relação de muito apoio E é incrível fazer parte de tudo isso Ao meu lado também A Aninha Ela vai contar mais um pouquinho também Qual que é a relação dela com o animal Meu nome é Ana Beatriz Eu faço três tambores e Timpene Eu gosto muito da relação com os cavalos Porque eles demonstram muito amor e carinho por nós E eles são muito leais Estão sempre aqui conosco Desde quando? A sua idade Assim que você já tá Fazendo essa modalidade Você já tá competindo Conta um pouquinho mais pra gente Sim, eu já tô competindo Já participo de competições Eu comecei nesse mundo do cavalo Com sete anos Sete? E você tá com quantos anos agora? Quinze Quinze? Bom, pessoal A gente tá na semana do rodeio Essa matéria tá sendo passada também Como que tá sendo lá? Conta um pouquinho mais Lá é muito bom São sempre grandes experiências A gente aprende Que nem sempre a gente ganha Mas o importante é participar Ó, o Bernardo também Tem alguma coisa pra contar pra gente Ó, competidor E eu quero saber a sua idade Desde quando você começou? Eu tenho 11 anos Aqui no Ramflete eu comecei faz alguns anos Mas eu monto o cavalo desde pequeno Agora, no sábado eu corri Working Panning lá no rodeio de Ribeirão Preto E eu quase peguei a final Só que eu não consegui pegar Ó, mas tá aí Tá no caminho Só de tá na grande festa de Ribeirão Preto, gente Desse rodeio O RRM Já é uma vitória, não é? É Eu gostei muito de lá E eu amo cavalo Porque é uma coisa que eu gosto muito E eu amo natureza também E essa daqui é a minha égua A Miss Lady Ela Ela corre muito E eu tô com ela desde quando eu comecei a correr Timpene e Working Panning Bom, vocês viram como que é, né? A relação das crianças com os animais É competição É realmente o... Tem a parte da ecoterapia também Que a gente vai estar trazendo pra vocês, viu? Então, fica aí a hora animal E a gente volta na semana que vem É você que tá procurando um salão especialista em loiro E especialista em alisamento Sua procura acabou A equipe do Mike Fernando Cabeleleiro São especialistas em alisamentos Progressivas Definitivas Compactação Cabelos 100% lisos Especialista em loiros Ombre hair Morena iluminada Platinados E também em correção de luzes e cores Temos a equipe especializada em penteados Maquiagens para noivas Debutantes Madrinhas E convidadas também Design de sobrancelha E especialista em micropigmentação Fio a fio E alongamento de cílios Temos também manicure Pedicure Defilação Tanto masculina Quanto feminina Atendemos de segunda a sábado Em horários especiais Siga a gente nas redes sociais Facebook e Instagram E agende já a sua avaliação Por esse telefone Mike Fernando Cabeleleiro Venha curtir o seu momento diva Oi pessoal Estamos aqui diretamente Do ponto do calçado Em Ribeirão Preto Trazendo novidades para vocês Temos vários estilos de botas Entre elas Texanas Montaria Botina Coturnos Do infantil ao adulto Temos também Sapatos sociais A partir de R$ 49,90 Tênis para caminhada R$ 49,90 E rasteirinhas A partir de R$ 19,90 Conferiu nossas ofertas? Então vem pra cá Pro ponto do calçado São duas lojas em Ribeirão Preto Prontinho pra lhe atender Ponto do calçado Em Ribeirão Preto É mais uma novidade pra você Aproveitando o circuito de rodeios Pra Ribeirão Preto E região Gplan Móveis Planejados Oferecemos móveis planejados de alta qualidade Desenvolvimento de projetos Buscando a satisfação de nossos clientes Para realizações de sonhos Móveis para sala Cozinha Quarto Banheiros E também para a sua empresa Ligue e agende nossa visita 16-3626-0777 Ou 16-99404-6782 Visite nosso showroom Juan Beto Felloni 915 Avelino Palma Gplan Móveis planejados Na medida do seu espaço Sociedade da Coxinha Venha nos conhecer o primeiro salgado aperitivo Curucone feito artesanalmente Com muito amor e carinho Venha com a família e amigos Saborear essa delícia Você também pode realizar sua encomenda Através do nosso WhatsApp Nossa missão É oferecer a maior variedade de produtos Da melhor qualidade Estamos aqui para atender aos nossos clientes E queremos que cada um deles Tenha uma experiência única e exclusiva Sociedade da Coxinha Fica na rua João Ramalho 575 Campos Elíseos Disque Salgados 3442-9165 Ou 99279-5443 Sociedade da Coxinha E nessa loucura E dizer que não te quero Vou negando as aparências Disparção das evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Diga, 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 diga Ah, mas dá vontade de cantar, né, mas gente Quem canta seus males espantam, né? Alegria, Tardiva É isso que o pessoal quer ver da gente Aqui no programa Mais Amigos É entretenimento, é alegria, é diversão A gente costuma falar que o mundo já tá tão carregado Tão pesado, né? Tão pesado Tanta notícia ruim Tanta tragédia E a gente fala o quê? Aqui no programa a gente quer trazer isso pro público Alegria Alegria Diversão É isso que eles querem ver Uma coisa mais leve E falando nisso Na hora animal que a gente acabou de assistir Verdade Vocês acompanharam aí, hein? Quero mandar um beijo grande, grande Pra Júlia Fletcher A Dona Vera Fletcher O Steven Ajudando Gente, essa matéria maravilhosa que a gente fez E semana que vem tem mais, viu? Quero aproveitar aqui pra presentear o nosso convidado de hoje Com o DVD e o CD do João Marcos e Matheus Mandar um abração pro João Marcos Também pro Matheus Estão acompanhando o programa Hoje, Tardivão tá aqui O João teve um imprevisto, não pode vir Mas é um prazer enorme poder estar sentado aqui na sua cadeira Apresentando esse programa Que é líder de audiência Levo aqui, Edson, de presente Pra você curtir aí em casa Esse DVD que ficou pra lá de especial Com grandes participações também, né? Várias, várias Coisa boa demais da conta, hein? Muito obrigado, rapaz Como diz o João, é o DVD que é velho Mas que tá ficando novo, é mais ou menos assim Aí, ó Coisa boa O que que tem no próximo programa? Já vai lembrar a galera aí? Já vamos, né? É bom, né? Ó, próximo programa, então Semana que vem Mais matérias da Hora Animal Mais rodeio Porque Programa Mais Amigos A cobertura continua, né? Continua Essa só foi a primeira noite Nós fazendo Ah, vai ter a competição também Da queima de alho Verdade Nós vamos cobrir, né? Que vai ser na quarta-feira No dia 1º de maio Serão 15 comitivas Olha Que vão estar competindo Pra fechar o programa, hein? Bora lá Eu agradeço muito aí o pessoal Que tá seguindo Edson YouTube Instagram Pessoal Facebook Tem vídeo ao vivo lá pra vocês Toda semana Tamo postando lá O pessoal tá seguindo Tá Tem uma galera Firme e forte no laço Lá com a gente Eu agradeço de coração A todos vocês aí Por essa oportunidade Precisando Estamos aqui Perceba aí o nosso carinho Em nome de toda a equipe, né, Betta? Isso é isso mesmo Um beijo grande do Marcelo O Éder que tá sempre com a gente O Wilson O Zé que tá ali também nos ajudando Os meninos que não puderam tá aqui O João Marcos, né? Hoje ele teve sim previsto Mas quando você puder voltar A gente vai tá aqui também Mas com certeza Agradeço até aos meninos Que a receptividade foi fantástica Agradeço de coração Sou muito gente boa Parabéns pra vocês A gente fala que aqui é uma família Graças a Deus a gente é petitinho Isso é tudo uma família mesmo De fato, um ambiente super agradável Super Você gostou aqui da estrutura? Ficou bacana? É demais da conta Cada programa que passa A galera vem trabalhando melhor ainda A gente fica feliz Vem inovando, né? Vem trazendo aí grandes novidades E poder tá com você hoje aqui também É um motivo de muito orgulho, viu? Eu agradeço de coração E parabéns O espaço é fantástico de fato Aí, ó Recebemos o Edson Campeiro De Santa Ernestina A saideira então Que o Papai do Céu lhe acompanhe No retorno pra sua casa Que você tenha aí Uma semana brilhante Que assim seja a todos vocês Obrigado mais uma vez E pra galera curtir Lá tem moda Ao vivo assim pra vocês Trabalho de Edson Campeiro Eu tenho cinco motivos Mas só vou dar um Pra não me esquecer Você pode escolher Eu tenho cinco motivos Eu tenho cinco motivos Mas só vou dar um Pra não me esquecer Você pode escolher Férias em Ibiza Sempre venho Sempre venho Sempre venho Eu tenho cinco motivos Mas só vou dar um Pra não me esquecer Você pode escolher Você pode escolher Eu tenho cinco motivos Mas só vou dar um Pra não me esquecer Você pode escolher Férias em Ibiza Nata nas Maldivas Ou uma viagenzinha De cem dias pra Formosa Ou um apartamento Na beira da praia Ou quem sabe ainda Um camaro cor de rosa Simplesinho, simplesinho Eu sou um cara simples Não curto ostentação Simplesinho, simplesinho Aceite um presentinho Ele é de coração Simplesinho, simplesinho Eu sou um cara simples Não curto ostentação Simplesinho, simplesinho Aceite um presentinho Ele é de coração Simplesinho, simplesinho Simplesinho, simplesinho Eu sou um cara simples Não curto ostentação Simplesinho, simplesinho Aceite um presentinho Ele é de coração Simplesinho, simplesinho Simplesinho, simplesinho Eu sou um cara simples Não curto ostentação Simplesinho, simplesinho Aceite um presentinho Ele é de coração Simplesinho, simplesinho Eu sou um cara simples Simplesinho, simplesinho Simplesinho, simplesinho Simplesinho, simplesinho Aceite um presentinho Ele é de coração Simplesinho, simplesinho Simplesinho Simplesinho